Como poderia Paulo Freire ser patrono de uma educação já consolidada pelo ar do trabalho de meio século de história do padre José de Anchieta? Enquanto Paulo Freire brincava de subverter sua classe e inclinações de pensamentos marxistas com a sua pedagogia do oprimido, o padre José de Anchieta fundou São Paulo, foi o primeiro homem a transcrever a língua tupi em um livro gramatical recomendável por conciliar a comunicação entre brancos e nativos, atravessou inúmeros estados brasileiros, catequizou e ensinou o latim para centenas de índios, pegou em arma para lutar ao lado do grandioso líder indígena católico Araribóia para repelir a invasão francesa do Rio de Janeiro E morreu de forma humilde ao lado dos nativos que tanto defendeu O Brasil já possui e só possuirá um patrono da educação e o nome dele é José de Anchieta E você concorda com isso? Ave Império Arte da Ação Orleanista Arte da Ação Orleanista